Vamos ver, aqui tem um monte de baú, vamos lá. Ok, a gente pegou as luvas do poder, as Power Gloves. Power Gloves Power Gloves Power Gloves Power Gloves Power Gloves Power Gloves a gente não pode usar itens mágicos. Até itens meio diferentes, tipo bombas e ganchos, arpel, hookshot, a gente vai evitar um pouco, porque o guerreiro, o foco dele é dano físico. Então vai ser principalmente espada, escudo, armadura e arco e flecha. Martelo, essas coisas assim. Então a gente vai jogar como se fosse um guerreiro existindo nesse mundo. E não interessa se a entrada da dungeon precisa de uma magia pra entrar. O Otto simplesmente não vai entrar nunca. Porque ele não é mago. E é isso. E além disso, um último detalhe, um pouco importante. Se a gente morrer, acaba. A morte é permanente. Acaba a aventura do Otto. Vamos começar. Agora, pra gente... Mais um detalhe sobre a história do Otto. O Stoh... O Stoh... O rei de Hyrule foi morto pelo seu braço direito, Aganin, que era conselheiro e mago da família real. E ele amaldiçoou todos do reino. Todos os soldados de Hyrule sofreram lavagem cerebral e estão servindo ele. O Otto é o único soldado sobrevivente que não sofreu lavagem cerebral e que tá vivo ainda. Então, o objetivo do Otto é derrotar o Aganin. Então, cada personagem aqui nessa aventura, nessa campanha, vai ter um objetivo diferente. O objetivo do Otto é derrotar o Aganin, o mago, por trás de tudo. É um objetivo e tanto, porque pode ser que a gente fique travado de alguns itens de algumas dungeons. E vamos ver se vai dar certo. Vai depender da seed do jogo, né? Do aleatorizador. Se vai ter tesouro suficiente pra gente chegar até o Aganin. Mas se a gente derrotar ele na primeira fase, já tá ok. Eu já vou considerar pronto. Eu não sei se vai ser necessário a gente ir pro mundo das trevas, né? No Dark World. Mas o que importa é, o objetivo é derrotar o Aganin. E ele não vai atacar os outros soldados. A gente não vai matar... A gente vai evitar, pelo menos. Pode até matar, mas vai evitar matar os soldados amigos dele, né? Que são... Porque ele sabe que estão sofrendo lavagem cerebral. E estão amaldiçoados e tal. Mas vamos lá, vamos ver o que tem no nosso primeiro baú. Nessa casinha aqui que ele acampou na última noite. Bombas! Bombas são úteis. Mas eu acredito que... A gente não vá usá-las muito frequentemente. O Otto, apesar... Apesar da gente poder usar as bombas pra causar dano nos inimigos. O Otto não é um cara muito criativo. Ele é um guerreiro bem... Direto ao ponto. Então o negócio dele, ele pensa nesse momento. Eu preciso de uma espada escuta. A gente tá sem espada, ó. Dando porradinha. Só que essa porradinha não tira dano algum. Então a gente precisa urgentemente desse equipamento pra se proteger. De uma forma que o Otto se sinta seguro, né? Porque como eu disse, bomba não é a praia dele. Pode ser uma possibilidade pra alguns mais espertinhos, né? Tipo bardos, essas coisas assim. Mas é isso aí. Então a gente vai procurar baú por baú desse jogo. Ah, que a gente não pode carregar essa pedra ainda. Vamos lá. Eu lembro... Vamos já ver o que tem item que tem aqui em cima. Que... Ah, 5 rupees. Esse 5 rupees aqui vai ser só se o Otto precisar de dinheiro. Mas a gente já viu que a gente não precisa da bota. Apesar de que o Otto usaria a bota tranquilamente. E coisas tipo bomba e arpel ele vai usar só quando é necessário. Ele não vai usar de forma criativa. Tipo esse caso aqui, ó. Que a gente precisa explodir essa porta. Do outro lado tem um minigame que a gente pode pegar um tesouro. Vamos lá ver o que que é. Você tem 15 segundos. Vai! Só que carregando os negócios ao invés de cortar demora um pouco mais, né? Mas eu acho que a gente tem chance ainda, sinceramente. A gente vem aqui... 10 segundos. Conseguimos. Conseguimos uma peça de coração. O que é bom. Porque como o Otto é guerreiro. E ele vai resolver tudo de cara. Ele não vai ser muito esperto. O objetivo... A melhor coisa pra ele é tancar, né? É quanto mais vida, melhor. Então peças de coração são de extrema importância pro Otto. Como eu disse, gente. Eu não vou interpretar a ponto de dizer o que ele falaria. Porque Zelda é uma... É um jogo muito... Além de The Pest, principalmente. É um jogo um pouco limitado. Porque os diálogos... Até ainda mais no Randomizer. Que eles mudam os diálogos e deixam mais simplificado ainda. Beleza! A gente pegou uma chave do chefão. Do Palácio do Deserto. É o problema que eu acho que a gente nunca vai lá. Mas a gente tem a chave do chefão. Pois é. Pra quem já conhece... Tá familiarizado com os Randomizer. Você pode escolher... Se você quer aleatorizar. Aqui a gente precisa de um pote. Se você vai aleatorizar as chaves das dungeons fora das dungeons. E eu escolho sempre. Sempre, sempre, sempre eu deixo pra chaves estarem no mundo afora. Porque senão a dungeon fica só um monte de chave. Não tem a menor graça se entrar num dungeon desconhecido. Sendo que só tem um monte de chave lá. E um item. Eu acho super sem graça. Então eu prefiro deixar as chaves do pelo mundo. Por mais difícil que isso deixe o jogo. Ok, 20 rupis. A gente precisa de dinheiro. Pelo menos 100 rupis. Pra comprar um tesouro do mercador ambulante. Que fica ali na praça. Ok, o Otto não tá afim de conversar com ninguém. Ele tá afim de resolver problemas. Ah, a gente tem mais uma bomba. Hum... Mas aqui... Ah, aqui tem bomba também. A gente acha bomba aqui dentro também. Hum, mas tem uns ratinhos aqui. Que pode causar dano na gente. Ah! Vamos tentar matar eles assim. É uma coisa que é muito raro... O Otto fazer, né? Usar um pote pra matar as criaturas. Mas quem nunca tá com... Uma louça num rato, né? Então... Mentira. Sei lá quem já fez isso. Mas é uma situação... Que não exige tanta criatividade. Mas ok. Saímos daqui com mais bombas... Saímos daqui com mais bombas do que quando a gente entrou. Então já é um... Um lucro. Porque a gente vai precisar de bastante bomba aqui em cima. Eu não vou conversar com aquela mulher. Porque ela vai denunciar que eu sou... Um dos soldados que não tá trabalhando pro H&M, né? Ela é que serve. Não serve, mas é uma cidadã, né? Ela só quer paz. Vamos ver. Aqui tem um monte de baú. Vamos lá. Ok! A gente pegou as luvas do poder. As Power Gloves. Isso possibilita a gente levantar as pedras, gente. Isso é excelente pro Otto. Ele vai usar muito isso. Dá pra ver no sprite dele as mãozinhas cinzas. Tá vendo? Olha lá. Agora o soco também é mais forte. Deveria ser, pelo menos. Ok. Uma chave pro Palácio das Trevas. A gente provavelmente nunca vai lá também. Como eu disse, a gente não precisa ir pro Dark World, né? Pro Mundo das Trevas. Ok. A bússola pro Pântalo da Miséria. A gente também não vai lá, provavelmente. Com certeza a gente não vai lá. Porque você precisa de uma flauta pra chegar lá. E ele não vai usar instrumentos. Ele não sabe tocar flauta. Se a gente fizer um bardo um dia... Opa! Excelente! A gente pegou as nadadeiras. Ora! Nossa, isso é muito legal. A gente vai conseguir nadar. O que também é ótimo pra ele, né? Porque guerreiro normalmente usa muito atletismo. E mais peça de coração. Perfeito. Ah, a gente tá indo muito bem. Apesar da gente não ter nenhuma espada ainda, a gente já consegue nadar e levantar rochas mais pesadas. O que, na minha opinião, já é uma grande vantagem pra essa partida. Ok, agora a gente vai na casa do antigo ladrão, Blind. A antiga casa dele, né? Hoje em dia ela tá abandonada. Tem esse cara aqui que tá... Bisbilhotando os tesouros dele, mas... Primeiro vamos ver o que tem aqui de cara. Então, gente, eu escolhi o Alente de Peste porque eu acredito que ele é um dos Zeldas mais versáteis que tem. Dá pra ver aqui na tela de start dele. Não dá pra ver ainda que ele não tem muito item, mas ele é um dos mais versáteis em tipo de item. Ok, mais bombas. Tem desde itens corpo a corpo e tem muitos itens mágicos, tem muitas magias. Normalmente Zelda não tem tanta magia. Deixa eu ver qual que é a ordem aqui. O Otto não é muito inteligente não, então ele vai só começar a empurrar. Aqui a gente pegou o mapa do Palácio do Gelo, a gente provavelmente não vai lá também. E a gente já se ferrou aqui. Dois ficou de fora. Aqui o espelho, a gente consegue voltar do Mundo das Trevas agora, se a gente for parar nele. Lembrando que quando a gente vai pro Mundo das Trevas a gente vira um coelho e não pode usar nada lá. Ele não tem espada, mas não pode fazer nada de todo jeito. Pelo menos até ter a pérola, né? A pérola da lua. Então já é útil, extremamente útil, porque se a gente precisar sair correndo de lá a gente usa o espelho. Dá até pra pegar alguns itens, dependendo da situação. A gente pegou uma chave da Cidade dos Ladrões, que a gente provavelmente não vai também no Mundo das Trevas. Mas se precisar, a gente já tem equipado pra resolver essas dungeons. E eu, sinceramente, acho mais legal a gente encontrar chaves de uma dungeon que a gente nem viu ainda no mundo. Em outro canto do planeta, assim. Porque deixa a dungeon mais viva. Sei lá, é tipo encontrar um artefato antigo. O que que tá marcando aqui? Ah, não tá marcando nada. Ok. Bom saber que não marca nada, na verdade. Aqui acho que não tem nenhum item na casa do Sarrasrala. Não sei falar o nome desse cara. Seria bom a gente ter um martelo, mas a gente não vai pegar ele agora. A gente precisa de um pote, né? Pra poder... Conversar com o menino que dá a rede, a vara, sei lá. Aqui a gente precisa de um martelo, não precisa de mais nada aqui. E aqui tem um dos soldados, que ele vai evitar machucar, né? Olhando com um olhar de tristeza, né? Porque é um amigo dele. Ok, acho que não tem mais... Nenhum baú aqui. Eu vi o da mulher que fica varrendo o chão. Eu não tenho certeza. Esse... Essas lojas, tem alguma coisa? Acho que não tem nada especial aqui, não. Não, só poção, vida e... Bombas. A gente não precisa de nada disso agora, não precisa conversar com ninguém também. Eu acho que eu fui aqui. Mas eu já tô... O Otto... Tá muito estressado, então ele tem direito de esquecer algumas coisas. Mas a gente precisa urgentemente de... 100 rups pra poder comprar desse cara aqui, Mas urgentemente mesmo é da... Espada. Então, gente, coisas tipo... É... Instrumentos musicais, itens mágicos, o Otto nunca vai usar. Então ele vai perder tudo que dá acesso pra ele. O que, na minha opinião, deixa o mundo bem mais interessante, né? Deixa mais vivo. Cada um pode explorar uma parte dele. Dá mais replays, sei lá. Agora a gente pode levantar essas pedras. Mas a gente vai evitar de destruir... A gente só matou rato até agora, né? Deixa eu ver o que o cara tá vendendo aqui na lojinha. Tem uma lojinha aqui embaixo? É aqui embaixo? Fica a lojinha? É, aqui embaixo. Eu quero ver o que o cara tá vendendo nessa lojinha aqui. A gente tá jogando sneak. Que a gente não pode ser pego. Cadê a lojinha? Eu acho que eu... Me confundi. Eu jurava que a lojinha ficava aqui. Nossa, esse é o pedaço mais inútil do jogo inteiro, né? Não tem nada aqui. Ok, vamos ver o que tem pra cá. Opa, aqui não. Ah, aqui na catedral tem algumas coisas. Verdade. Vamos evitar o combate com esses caras. Aqui tem alguma coisa? Não, aqui não. Eu conheço esse jogo de caba-rabo, apesar de não lembrar de absolutamente tudo. É um dos zeldas que eu mais zerei na minha vida, então eu lembro de bastante coisa. Se eu falar com um bispo, ele recupera a minha vida. Se eu falar com a zelda, ela não dá nada. Tem só esse baú mesmo. A espada! Finalmente! Agora sim a gente é um guerreiro de verdade. Boa. Mas lembra que a gente não pode ficar atacando os nossos aliados. Assim, supostamente amigos do Otto, né? Mas vamos continuar então. Onde a gente pode ir. Eu acho que tem a floresta... Vamos na Floresta dos Perdidos? A Lost Woods. Não sei se vocês perceberam, mas eu adoro traduzir os nomes. Acho que deixa... Lembra muito a fantasia medieval... Lasca... No Brasil, sei lá. Não sou muito fã de ficar só reproduzindo as palavras em inglês. Mas dá um mistério a mais colocar na nossa língua com essas coisas medievais. Aqui eu acredito... Ah, aqui vai pra Montanha da Morte. Já dá pra gente fazer algumas coisas lá também. Ah, quando for monstros, gente, ele vai atacar, tá? O... Aqui acho que não tem nada na casa desses lenhadores. Não. E aquela caverna ali em cima é a saída de quando eles derrubar... Esse aqui... Eles só vão derrubar esse aqui quando a gente derrotar o H-Nin. E quando a gente derrotar o H-Nin, já vai ter cumprido o nosso objetivo. Ok. Lost Woods. Floresta dos Perdidos. Aqui tem a Master Sword, né? Que é excelente também. Mas a gente não vai pegar a Master Sword agora. Ali tem um cogumelo. Que agora... Ah, bota o Pegasus. Excelente. Agora a gente pode correr, derrubar as coisas, até abrir algumas portas. Ali em cima é a Master Sword, mas precisa dos três pendentes. Dos três pingentes, na verdade. É pendente, é pingente. E aqui tem algum item. Era uma peça de coração no jogo original. Óbvio, um coração inteiro. Perfeito. Quanto mais a gente puder tancar, melhor. O alto tá se equipando bem, né, gente? Esse cara dá alguma coisa. Hum... Não. Mas ele falou ali de um amigo dele chamado Andy, que tava procurando pelo Medalhão Aether. Só que o Medalhão Aether não é do nosso interesse, visto que ele é um item mágico. E eu acho que não tem mais nenhum item aqui na Floresta dos Perdidos. Ali tem a Master Sword, tem alguns ladrões por ali. Acho que a gente pode sair, eu não lembro de mais nada, pelo menos. E só pra deixar claro, gente, monstros a gente pode matar. Eu acho que eu já falei isso, mas monstros a gente pode matar, a gente só não pode matar os outros soldados. Ok. A gente... Ah, a gente pode nadar já. Tem muita coisa aqui pra fazer já. Mas pra ir na Montanha da Morte a gente precisa da Lanterna. Sem a Lanterna é muito difícil se navegar por lá. Mas... Ah, agora aqui, ó. Não sei o que tem aqui, mas tem alguma coisa. Um baú, o que será que tem? Ok, uma chave pro Palácio das Trevas. Que provavelmente a gente nunca vai. Mas é possível que a gente vá, viu? É muito comum nesses Randomizers a pessoa ter que ir pro Mundo das Trevas antes de ter terminado tudo aqui no Mundo da Luz. Aqui tem uma... Tem a parte de trás do castelo, né? E aqui a gente tem alguns ratos pra matar. Mas a gente não precisa se preocupar com isso. A gente não tem essa chave, né? Então a gente não vai nem tentar abrir. Porque a chave tá no meio do mundo por aí. Uma peça de coração, ok. Peça de coração de novo. E conseguimos mais um coração. Já pegamos quatro peças de coração. Ok. Não conseguimos ainda explorar ali a parte de baixo. Porque a gente não tem nada. E aqui, se não me engano, vai dar na Catedral. É. A gente vai evitar. Não precisa matar esses ratos. Aqui tem que puxar a alavanca direita. Se puxar a esquerda, cai um monte de cobra. De ropes. Ropes. Cordas. E agora se eu falar que vocês dão alguma coisa? Não. Ok. Vamos sair daqui, então. Pra onde mais a gente pode ir? Ok. Vamos continuar explorando pro leste aqui. Eventualmente a gente vai dar de cara... Oh, tem que melhorar essa dicção, hein, 7. Aí a gente vai dar de cara com... Deixa esse cara, é perigoso. Com o castelo de Hyrule. E lá no castelo tem coisa pra gente fazer. Aqui acho que é só uma fonte das fadas. Acho que não vai ter nada especial. Não, não. Sai, sai, sai. Esqueci, eu não posso enfrentar eles. Ainda bem que a gente pode nadar já. Ah, a gente pode vir aqui. Não, sai, 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 sai. Eu não quero te machucar. Você pode ser um amigo meu. Não dá pra saber, né? Aqui, ela pede o cogumelo, mas a gente não tem ainda. Aqui na fonte Zora, na cachoeira Zora, dá pra gente pegar um item. Acredito eu. Que a gente já pode nadar. O item que o rei Zora dá custa 500 rupis. A gente não tem isso ainda. Mas... Se a gente conseguir... Ah, tem mais um aqui, na verdade. Aqui na fada, essa fada, ela te dá dois upgrades. Mas no randomize eles transformaram em dois baús. Então, 20 rupis. O que é ótimo. Já dá pra gente comprar o item do vendedor ambulante. Que eu também não sei o que que é. Mas tem mais um item que a gente pode pegar aqui. E a gente tem que checar mesmo, não podendo pegar o outro. Porque pode ser algum item importante. Mas pra dizer, gente. Eu citei, né? Que eu resolvi fazer de Alien to the Past, porque ele é o mais versátil. Ah, uma peça de coração. É útil pra gente, vai. Mas eu não sei se eu deixo pra pegar depois. Ah, vamos pegar agora. Toma aqui já. A Alien to the Past, eu acredito que seja o Zelda mais versátil dos clássicos, pelo menos. Dos mais famosos. No sentido de que tem muitos itens. Eu acho que é um dos Zeldas que tem mais itens por aí. Então dá mais liberdade da gente, entre aspas, interpretar classes diferentes. A não ser o Link. Porque o Link é basicamente um bardo, né? Ele é versátil no combate, versátil em um pouco de magia, um pouco de combate. E quase todo jogo ele toca um instrumento. Vamos lá. Ok. E agora... Próximo, 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 próximo. Agora a gente acabou o que tinha que fazer aqui. A gente vai ter que voltar. Voltar, 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 voltar. E agora ainda tem muito lugar pra gente explorar, na verdade. Até esses caranguejos. Os caranguejos não tem dó, não. Eu não tenho escudo ainda. Eu não consigo defender as pedras desses Octorox aí. Vem, vem. Eu posso matar ele? Eu vou acabar morrendo. Eu tô quase morrendo. A gente precisa encontrar uma fada. Ou uma poção. Eu acho que a gente vai ter que gastar dinheiro na poção. Porque a gente não pode morrer. Lembra que a morte é permanente? Mas eu sou muito... Eu sou muito com o Kirana. Eu vou tentar... Não, sai, sai, sai. Eu vou tentar conseguir corações pelo mato. Não, mas é... Isso não faz muito sentido do Otto ir atrás, não. Acho que a primeira coisa que o Otto faria é comprar uma poção mesmo. 120! É meu dinheiro inteiro! Nossa, não acredito nisso. Deixa eu ver onde tem uma fonte das fadas aqui. Se eu sobreviver e chegar até ela... É arriscado. É muito arriscado. Mas dá. Vamos tentar. Ih, eu quase morri ali. Tá, vamos lá, vamos lá. Aqui vai ser difícil. Aqui vai ser muito difícil. Os caras já estão na minha cola. Meu pai, eu não posso me enxergar. Vamos correr? Aí, se eu correr... Eu acertei ele, mas eu machuquei ele. Mas foi por um... Bem maior, entre aspas. Eu tô arriscando muito nessa jogada. Mas muito mesmo. A gente podia estar morto já. Sai daqui. Não, 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 não. Não acredito. A gente conseguiu. O Otto podia ter morrido nesse momento. Nossa, até bebeu uma água E aproveitar esse momento Nossa Ok, vamos continuar Aliás que Antes da gente continuar a nossa jornada, a nossa aventura Muito obrigado por assistir Até aqui, esse foi o primeiro episódio Da aventura do Otto E eu espero que você continue acompanhando a aventura dele Porque, sabe-se lá Se ele vai morrer Se ele vai conseguir matar o Ganin E o que mais a gente vai enfrentar durante o Essa jornada Então eu espero que você Deixe um gostei, porque Isso ajuda o YouTube A promover esse vídeo Para outras pessoas que também possam Curtir esse tipo de conteúdo igual você E se inscreva para não perder os próximos episódios dessa aventura do Otto E muitíssimo obrigado por assistir até aqui E até logo E aí E aí E aí E aí